Olá, tudo bem? Boa noite. Obrigado por estarem conosco na edição desta sexta-feira de nosso PJ Regional. E olha só os destaques de hoje. Marcha pra Jesus leva milhares de evangélicos às ruas de Tucuruí. Moradora precisa de ajuda para descobrir que doença está matando sua família. Alunos se preparam para encarar o Enem neste domingo. É isso aí. Esse é o nosso PJ Regional, que já está no ar. Flamenguistas de Tucuruí se preparam para participar da festa das embaixadas e consulados do Flamengo, que acontecerá no Rio de Janeiro. Aqui com a gente, Danilo Miranda, para trazer todos os detalhes sobre essa primeira caravana saindo aqui de Tucuruí para o Rio de Janeiro, porque tem festa aí para os flamenguistas, não é isso? É isso, Rosa. Nossa primeira caravana, com o intuito de levar, realizar muitos sonhos de muitos flamenguistas do Brasil e principalmente da região norte. Iremos para a nossa primeira festa dos consulados, que será na Gávea, dias 9 e 10. A gente sairá de Tucuruí no dia 5 e retornaremos no dia 11. E ainda tem vagas disponíveis? Sim, Rosa. Estamos com oito vagas em aberto e as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato com a gente ou indo lá na nossa sede, no nosso consulado, ali na esquina do Navegantão, lá no Ninho do Urubu. E o que representa participar desse momento? Porque paixão por futebol é o que não volta. Sim, Rosa. Na verdade, Flamengo, para muita gente, assim como para mim, para o meu amigo Dinei, para várias outras pessoas, é quase uma religião, né? Então é o intuito maior, não tem fim lucrativo, lembrando sempre, e é o intuito só de realizar sonhos mesmo. Na noite deste domingo tem muita festa no Parque de Exposições de Tucuruí. A programação contará com várias atrações. A banda Saia Rodada é a atração principal. É isso mesmo, neste domingo tem show aqui em Tucuruí com a banda Saia Rodada. E aqui com a gente o Gilson Paiva. Gilson, clima de expectativa aí para essa festa? Com certeza, as expectativas são as maiores e melhores possíveis. Inclusive, a produção já está aí, acabou de chegar, né? Já vão começar a fazer a montagem amanhã, já nesse sábado, para deixar tudo pronto para um show que está prometendo. Muitos ingressos vendidos e a gente conta com a presença de todos, com certeza. E tem uma programação especial logo cedo. Isso, os portões vão abrir às 18 horas, já vai estar funcionando. A gente vai começar com música eletrônica, com o DJ Juninho, depois segue com Vanessa Cantão, Denise Serrão também vai passar pelo palco. E o Saia Rodada vai ser a nossa última atração, que é a Cereja do Bolo, né? A última atração, o show nacional, que deve começar por volta das 10 da noite. Então a gente pede para que as pessoas cheguem cedo, né? Para não perder a abertura do show, até porque também vai ter um open bar que começa às 8h30, né? Às 20h30, melhor dizendo, e vai até às 23h30. Então, chegue cedo para aproveitar o open bar, para curtir os outros shows. Vai ser espetacular, tenho certeza. E os ingressos? Olha, muitos ingressos já estão vendidos, a procura está grande. Com certeza, esse show vai ser o show do ano em Tucuruí. As provas do Enem 2019 estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Os estudantes devem ficar atentos para as principais orientações. Montei aqui um cronograma que eu passei para os meus alunos, e vou compartilhar a abertura dos portões. Isso no dia 3 do 11, tá? A abertura dos portões será exatamente às 12h, meio-dia, em horário local. Como não temos horário de verão, então vai ser horário local, que é o mesmo de Brasília. Às 13h, o portão vai ser fechado. Não tem conversa, não tem filho, não sei de quem. Fechou, acabou. Então, procure chegar antes do meio-dia para você acompanhar a abertura dos portões, entrar, ir no banheiro, procurar a sua sala e ficar bem tranquilo, nada de correria. Então, nós teremos às 13h o fechamento do portão. Dentro da sala, você já vai ter que estar organizado, porque nesse momento vai começar a ser conferidos dados de segurança e biometria. também serão abertos, logo em seguida, os pacotes contendo as provas. Terá todo um procedimento de segurança, testemunhas, tudo para verificar, todo o processo de segurança. Lembrando que às 13h30, pontualmente, horário de Brasília, começarão em todas as salas a execução da prova. Então, nesse momento, o aluno já recebeu o caderno de prova, recebeu, confere os dados, verifica se o seu nome está correto, se a inscrição está correta, se a opção de língua estrangeira está correta, verifique se veio todos os detalhes, dentre eles, a folha de respostas, se tem as alternativas A, B, C, D e E, verifique a folha de redação, se está tudo certinho, porque depois de começar, você não pode estar conversando. Então, informe ao fiscal de sala, ao aplicador, se tem alguma coisa que não está adequada, verifique tudo. E, então, nesse momento, nós teremos a aplicação da prova às 13h30, e ela vai durar até às 19h, isso no primeiro dia, agora neste domingo. E, se você quiser levar o caderno de questão, você vai ter que aguardar até às 18h30. Somente depois, às 18h30, você vai poder levar o caderno de questão. E, lembrando, se você ficar por último na sala, você ficar os três últimos, sairão juntos. Então, você vai ter que aguardá-la no finalzinho. Então, se você tem só três na sala, então, os três poderão sair juntos, quando todos os três terminarem. E, no segundo dia, que vai ser no outro final de semana, no dia 10, a prova vai terminar mais cedo. Então, vai terminar às 18h30. Então, a partir das 18h, você já vai poder levar o caderno de questões. É um tempo longo, são cinco horas e 30 minutos de prova. Então, vá bem relaxado, durma bem. Na noite anterior, não é noite mais de estudar, não é noite de virar acordado. Vá bem descansado, tome um bom café da manhã, faça um lanche reforçado. Se for almoçar, não almoce em cima do horário de ir, para você não ter aquele cansaço. Fique confortável, vista-se uma roupa confortável, um calçado confortável, porque vai ser puxado. E você precisa estar bem à vontade, produzir uma prova boa, bem tranquila. Conselho de Pastores de Tucuruí realizou mais uma marcha para Jesus no feriado municipal Dia da Consciência Evangélica. A concentração aconteceu no antigo posto Cidade Luz. Antes da marcha começar, o povo de Deus participou de momentos devocionais. Se o que é que fizer, porque eu não sou mal, não sou do corpo, não será isso do corpo. Leitura da Bíblia Sagrada e oração. Repreenda, Senhor, o espírito de violência. Repreenda, Senhor, todas as obras do mal. Em seguida, todos saíram marchando pelas principais ruas da cidade. E é grande a perspectiva do que está acontecendo para Deus nesse momento. A marcha para Jesus, o evento onde nós vamos orar, profetizar pela cidade, onde cada cidadão tem o dever de pedir a Deus as bênçãos para a nossa cidade. Então, a marcha para Jesus não é só uma caminhada. No mundo espiritual, ela tem um poder muito grande, decisivo na vida da cidade. Essa é a nova edição da Marcha para Jesus aqui em Tucuruí. O evento acontece no dia 31 de outubro, no feriado municipal da Consciência Evangélica. A Marcha para Jesus tem como objetivo abençoar o município. E assim, durante a caminhada, foram feitas orações pedindo a bênção de Deus. A abertura dessa marcha profética, onde a igreja, que tem a chave da autoridade, vai declarar que esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Um dos pontos que o povo orou foi em frente ao sistema floresta de comunicação. Nós queremos orar pela comunicação, por aqueles que trabalham na comunicação da cidade de Tucuruí. E eu fui escolhida para orar na frente da Rádio Floresta, justamente porque ela é a pioneira em comunicação em Tucuruí, uma empresa respeitada, considerada, pelo seu trabalho relevante na comunicação, e está de parabéns o sistema floresta de comunicação. No percurso, os participantes demonstraram muita animação e, através de aplausos, louvores e orações, intercederam por dias melhores para o município. O evento maravilhoso, graças a Deus, estamos fazendo parte desse momento, momento histórico para Tucuruí, e chamando você, faça parte também desse momento maravilhoso, momento que Deus tem proporcionado, Tucuruí é do Senhor Jesus, estamos muito felizes por isso, estamos marchando pelas principais ruas dessa cidade e declarando, Tucuruí é uma bênção. Com esse desafio, eu estou aqui alegre na presença do Senhor. Tem muito o que comemorar, agradecer, conta para a gente. Muito, muito mesmo. Muito agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando hoje e sempre. É um grande prazer estar participando aqui, prestigiando a Marcha para Jesus, desse evento tradicional que é o Louvotuque. É uma grande mobilização do povo evangélico da nossa cidade para fazer esse grande evento que já é tradicional, que vem trazer aqui bênçãos para a nossa cidade, que o povo aqui clama por Deus aqui, a presença de Deus aqui na nossa cidade. Então, para mim é muito prazeroso estar participando e que o Louvotuque, todo ano que passa, vem crescendo cada vez mais também. Depois de cerca de três horas de caminhada, passando pelo centro da cidade, pelos bairros Coab e Pioneira, os participantes chegaram às escadarias da Santo Antônio, no bairro da Matinha, onde aconteceu o encerramento da programação com o culto. Trazer a unidade, trazer a prosperidade, trazer o progresso para Tucuruí, e fortificar a fé da igreja, e sendo referencial para outras cidades do Brasil, porque Tucuruí já é referência à Marcha, aqui do Curi para outros estados do Brasil. Por isso que a Marcha tem o objetivo de trazer esse avivamento espiritual para as denominações de Tucuruí, e marchando em pontos de estratégia da cidade para trazer a prosperidade, para trazer a libertação, o arrependimento, para trazer a libertação das pessoas no serviço das drogas, no adutério, na prostituição, em atos proféticos, para Tucuruí. É esse o dia do da Marcha para Jesus. E na noite desta sexta-feira, acontece o tradicional louvotuque. Todos são convidados. Eu quero convidar toda a população de Tucuruí, a massa evangélica, os simpatizantes, não importa o que é religioso. O louvotuque é tradicional na cidade. O povo já gosta desse louvotuque, esse movimento, esse movimento de Deus. Aqui, às 19h, na escala de São Antônio, vai estar aqui a Doura Mídia Lima. Ela vai estar louvando, orando ao Senhor. E eu quero convidar toda a população, todo o povo evangélico, vai estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Você já assiste o SBT com imagem digital em sua casa? Ainda não? Você pode ganhar um kit com conversor e antena em uma parceria entre a Loja Centro e a TV Floresta. Centenas de pessoas já mandaram suas mensagens. Vamos ao sorteio de hoje. Vamos conhecer, então, o ganhador de hoje. Roda lá. Está rodando. Deixa eu ver quem é que vai ser o sorteado de hoje. Ou a sorteada. 1.245. Vanderlene de Oliveira Teixeira. O finalzinho do telefone é 8.1.15. Então, Vanderlene de Oliveira Teixeira foi a ganhadora de hoje. Você, que já mandou sua mensagem e ainda não foi sorteado, sua mensagem fica valendo até o final da campanha. Não precisa mandar mais uma vez, não. TV Floresta Loja Centro e você. Parceria da Melhor Imagem na sua TV. Moradora de Tucuruí faz apelo com o objetivo de conseguir ajuda financeira e diagnóstico para a doença rara que acomete sua família. Já a Suaviana conta que três pessoas de sua família morreram com os mesmos sintomas da doença. A minha avó, a mãe da mamãe, ela morreu com essa doença, né? Aí, médico nenhum nunca descobriu o que era essa doença. Tanto é que a minha prima, essa que está em Porto Alegre, ela cuidava da mãe dela que estava doente, né? Que morreu com essa doença. A tia Vanda e o tio Zeca. Como é que eles ficam? Eles ficam, perdem o sentido na fala, né? Para de raciocinar melhor. Não conseguem andar, né? Entortem a mão, o pé. É horrível, né? A pessoa que nasceu saudável, fica assim, desse jeito. De acordo com Gésua, atualmente cinco pessoas estão doentes. Um tio e quatro primos. Meu primo, o Sinomai, ele foi para Belém, né? Tentar fazer o tratamento quando ele estava melhor. Só que ele não conseguiu descobrir o que era a doença que ele tinha, né? Tem um tio meu que está em Belém, que está internado, né? Que ele ficou na UTI. Ele estava muito mal na UTI. E tem também um que foi para o Maranhão, né? Que algumas pessoas que não eram familiares dele levaram ele para lá, para tentar cuidar dele para lá. E tem uma prima minha que está em Porto Alegre, também, que adoeceu com a mesma doença. Dois primos de Gésua moram na vila de Joana Pérez, no município de Baião. São os jovens irmãos Alexandre e Sinomar Gonçalves Sacramento. A situação dos meus primos é bem complicada, né? Porque eles moram numa área muito humilde, né? No interior, em Joana Pérez. E eles estão com uma doença, né? Que ninguém sabe o que é, né? A doença que eles estão enfrentando, né? A partir dos 20 anos, eles começaram a ter essa doença, né? Então, a situação deles é muito complicada. Eles não têm assistência médica, não fazem tratamento de nada. Angustiada, Gésua faz um apelo, com o objetivo de conseguir ajuda para diagnosticar a doença rara que acomete sua família. Eu peço, né, que alguém possa ajudar a descobrir, né, o que é essa doença, porque a gente tem medo, né? Porque essas pessoas da minha família eram tudo saudável e, de repente, deu essa doença. Então, eu tenho medo. Eu tenho medo por mim, pelos meus parentes também, que dão bem de saúde, né? Porque essa doença só se manifesta a partir dos 30 anos. E ajudar também eles na parte de vulnerabilidade que eles estão, né? Porque eles estão numa situação difícil, não tem nada, né? É mal alimentação, não tem fralda descartável, não tem nada. Assim, que possa ajudar a cadeira de rodas também não é muito boa. Não tem uma boa assistência, né? Aí, nem, não, eu não sei, parece que os dois não estão aposentados. Só é um que está aposentado. Fica um apelo para que se compadecem dessas pessoas, né? E ajudem, né? No que puderem ajudar essas pessoas, porque é muito difícil. A gente não tem condições de ajudar. A gente fica, é parente, é sangue, a gente quer ajudar e não pode, né? E assim encerramos a edição de hoje de nosso PJ Regional. Agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Bom final de semana para vocês e até segunda-feira, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá. Música